A CIDADE NO BRASIL Não há ninguém a conspirar Para fazer destinos negros de raiz Para de chorar Não ligues a quem diz Que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom A blusa do verniz Põe os pontos dos is Nem Deus tem o dom De escolher Quem vai ser feliz Para de sorrir E exibir a tua felicidade Só por la venda Se pode sorrir assim Num estado de graça Que até ofende quem passa Como se não haja queda No universo E a vida Seja moeda Sem reverso Por isso para de sorrir Não abusas dessa hora Ela pode atrair O ciúme e a inveja E tu não perdes pela demora E a seguir Tudo se evapora O ciúme e a inveja Para de chorar Não ligues a quem diz Que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom A blusa do verniz Põe os pontos dos is Nem Deus tem o dom De escolher Quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom Nem Deus tem o dom De escolher Quem vai ser feliz Quem vai ser feliz Quem vai ser feliz E aí Obrigado.